Um, dois, vai! Cagão! Para, Marimba! Nossa, que tapa! Está com medo? Está correndo o pagode, Marimba? Manda a busca! Aê, está com medo? Vem para o particular! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Nem sentiu o cheiro! Um, dois, vai! Marimba, Marimba! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Está puro, mendigo! Um, dois, vai! Ê, está chocando! Está com medo? Da linha! Ai, toma, coxa de pepira! Aproveita e grita! Ah, não! Agora o Gogo travou! Caiu fedendo o vacilão! Tá maluco, cara! Muito puxão, tem paramento de mão! Eu isolo meu pião! E o serão tá muito bom! O serão tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Toma, que é de graça! Bota outra, pato! Um, dois, vai! Na mão vai tomar sacode! Vai, cagou! Que abraçada mortal, meu garoto! Fora, Marimba! Eita, 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 eita! Eu sou o homem má! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Tá com medo? Manda a busca! Eita, menina! Não vem de faca de hoje a sônia! Tá com medo? Um, dois, vai! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Dali, amarei! Um, dois, vai! Não dá pra eles Que eles tentarem Vai sempre voar pra mim Ei, tá chocando! Tá com medo? Da linha! Vai, mané! Conselhinha! Aproveita e grita! Ah, não! Agora o Gogo travou! Só chora quem voa, mané! Tá maluco, cara? Muito pro chão Separamento de mão Toma essa lapada Pra cima, na cara! Patinho! Tá soltando puro, tá? Euceral tá muito bom Cola de trigo e macarrão Tomou dormindo! É o bicho! Na mão vai tomar esse acorde! Ah, caramba! O que é isso? Acabou! Cola da ruta! Bota outra! Um, dois, vai! Tá correndo o pagode, mané? É o coi, se de mula! Manda a busca! Um, dois, vai! Vai, garoto! Um, dois, vai! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Vai, garoto! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Vou puxar! Vai! Vai! Vixi! Que largada 1, 2, vai Não dá pra eles Que eles tentarem Vai sempre voar pra mim Dá outra, Patinho Ei, tá chocando Eu peguei Que passada foi essa, meu Jesus? 1, 2, vai Aproveita e grita Ah não, agora o Gogo travou Vai, garoa Vai, garoa Vai, garoa Tá maluco, cara Muito pro chão Separamento de mão Eu isolo meu pião E o Serau tá muito bom Cola de trigo e macarrão A mão vai tomar sacode Vai, cagão Rora, marimba Que, querido 1, 2, vai Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Manda busca Vai pra aqui de tartaruga 1, 2, vai Aê, tá com medo? Vem pro particular Já cortou 1, 2, vai Vai Sai daí, braço de violão Tu não puxa nada Tu não puxa nada Sai daí, braço de violão Tu não puxa nada HAHAHAHA NOSSA VÉIO! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai ter que voar pra mim. 1, 2, VAI. Êêêê, tá chocando. Larga ali, larga ali. Larga ali que eu vou ir buscar tolaten.